Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. Com a economia patinando sob o governo do presidente Michel Temer, o brasileiro vai novamente pagar mais pela gasolina e o óleo diesel. A Petrobras, presidida por Pedro Parente, anunciou nesta segunda-feira, 21 de agosto, elevação em 2,3% no preço do diesel e em 3,3% no preço da gasolina para as refinarias. Os preços serão validados a partir da terça-feira, 22 de agosto, segundo informação da companhia. Veja mais em Brasil247.com. Começou nesta segunda-feira, 21 de agosto, e vai até o dia 11 de setembro, as inscrições para a FUVEST, Fundação Universitária para o Vestibular. A taxa custará R$ 170 e deverá ser paga por boleto bancário em bancos ou pela internet, até o dia 12 de setembro. Interessados podem realizar as inscrições no site www.fuvest.br. Tramita na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa uma sugestão pedindo a extinção do Imposto sobre Veículos Automotores, IPVA. A sugestão 33 de 2017 fez de uma ideia apresentada por meio do portal E-Cidadania e apoiada por mais de 20 mil internautas. Veja mais em gazetaonline.com. Estas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.